Boas pessoal, daqui é o vosso boi vasquete do canal angola game show, bem pessoal estamos aqui que é para matar o décimo primeiro colosso e ao que tudo indica o décimo primeiro colosso se encontra naquela naquela caverna que está aí e possivelmente eu não vou poder ir com o cavalo porque eu tenho que descer por aqui e não vejo a de fazer essa trajetória com o cavalo e dessa vez esse é mais um vídeo que eu não comecei no templo para poupar tempo, não preciso ter vídeos muito longos no canal que depois as pessoas perdem interesse em ver eu gostaria de mostrar toda a trajetória mas eu sei que se eu fizer isso o vídeo vai ter no máximo dos máximos 30 minutos então bora lá encurtar esse tempo né e também até porque só para descobrir onde o colosso se encontra já leva um tempão depois tem que ir para lá pô eu não gosto nada quando tem que ir na água mesmo depois tem que ir para lá subir não sei o que encontrar leva mais um outro tempo então melhor quando eu já estou bem próximo do colosso né e a única coisa que eu tenho que fazer é só encontrá-lo eu não gosto bem de ficar assim submerso apesar dele não ir mais fundo do que isso né mesmo assim gosto de ficar o décimo colosso foi bem fácil a serpente que fica subterránea né foi bem fácil a serpente que que tem a função de topera foi bem fácil de ele matar descobrir o ponto fraco dele espero que esse colosso aqui também seja fácil como é que eu subo lá que tem esse caminho eu não sei se vou parar isso aqui não se apanha isso aqui não apanha nada provavelmente o caminho não é por ali então eu vou por aqui mesmo eito tropeçou sério e há jogos de da nova geração que não tem esses detalhes mesmo é impressionante a qualidade a quantidade de menores que que os desenvolvedores de jogo botaram nesse jogo é impressionante mesmo como é que eu subo ali aqui por aqui não vai dar em nada bem acho que estou com um dilema um ponto sem saída um beco sem saída provavelmente vou ter que descer de novo provavelmente o caminho era por aqui foi por era pelo outro lado que eu ignorei men eu vou ter que comprar um comando novo de playstation 3 porque esse comando mesmo tá zoado tá super estragado super danificado eu provavelmente vou fazer um vídeo na demanda para comprar um comando de playstation playstation 3 um comando novo tem algumas lojas aqui da minha área da minha banda onde vende comandos onde vende acessórios do playstation 3 eu provavelmente vou lá saber se tem algum comando novo porque eu não quero comprar um comando usado na mão de um amigo que pode até ficar mais barato a curto prazo mas a longo prazo esse absoluto vai ficar mais caro porque o comando usado depois de um tempo vai voltar a apresentar os mesmos problemas que esse comando agora que eu só usar tem né porque o analógico vai estar quebrado não sei mais quantos não sei mais quantos e eu não quero mais gastar dinheiro assim desse jeito eu quero gastar dinheiro de forma acertada uma única vez comprei e o problema resolvido essa cena de estar toda hora a comprar exatamente as mesmas coisas eu não gosto muito não sou muito fã disso e acho que ninguém ninguém deveria ser de estar toda hora a comprar as mesmas coisas é tentar você pensar que está economizar uns trocados mas no fundo no fundo não está economizando nada bem o colosso está aqui desse lado posso sentir vem por cima parece ser pequeno isso aqui é um touro esse provavelmente vai ser o único colosso que que vai me atacar como é que eu mato esse colosso meu será que eu tenho levanta menino ele levou um ano que é para levantar meu bora com uma chifrada dessa não deu ser nada fácil será que eu tenho que fazer bater nesses será que eu tenho que fazer bater nesses pilares vem cá não ele não bate nos pilares oh shiit provavelmente aqui eu vou perder um montão de vezes levanta menino ele tem que bater em alguma coisa ele tem que bater em alguma coisa ah ok não não fez nada acertou mesmo só epa deixa levantar então o touro oh shiit eu estou consegui ver nas costas dele tem o ponto que eu tenho que atacar mas não sei como subir nas costas dele amo opa oh shiit oh eu acho que demora um ano que é para se levantar meu ok o que é que eu faço agora com fogo oh sobe então meu pô que boneco mas aconteceu alguma coisa caiu um pau aqui com fogo será que eu posso pegar esse pau será que eu posso pegar esse pau uma tocha oh shiit não me deixa em paz não me deixa raciocinar nem nada levanta 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 rapaz levanta ok peguei o pau com fogo agora o que é que eu faço e o fogo apagou e o fogo apagou oh shiit eu preciso sair daqui para raciocinar um pouquinho pensar preciso pensar opa pô vou pular no dorso do gajo o que é que eu faço meu o que é que eu faço meu shiit opa o gajo o gajo fica muito esperto quando está com está caído caiu caiu bem pessoal eu meti a pensar se eu conseguir fazer o colosso cair do outro lado mas depois não consegui fazer se voltar a subir então é bem provável que eu consiga fazer é bem provável que eu consiga fazer descer de um lado mais alto né quem sabe aí com a queda com uma queda maior essa armadura do gajo se quebre opa pô só fica aqui em cima só fica aqui em cima mas eu dei conta que ele cai então ele caiu do lado do lado esquerdo e eu não consegui fazê-lo subir de novo então vou tentar agora fazer cair do lado direito para ver o que vai acontecer o lado direito é mais alto do lado esquerdo o gajo como um temer de fogo agora só tenho que me direcionar melhor vamos recua bicho recua 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 a armadura do gajo partiu a armadura no fundo no fundo é que estava impossibilitado de matar o gajo desce 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 não fica de mim não fica fofinho agora espada como é que eu vou subir será que eu posso pular ah não não pulei ah mas consegui não ok fogos fica quieto fica quieto fica quieto quem esta ligando para mim essa hora meu opa fica quieto eu quero te matar meu tu já me deixo muito trabalho pô eu não estou conseguindo acertar nada meu shit nada 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 está mal está mal shit 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 está fodido aqui como é que eu vou conseguir matar esse colosso não oh shit primeiro golpe que eu consegui acertar nesse gajo o show em la eu amo e e o e o é é o saca zero é melhor descer que já ta tudo fodido não da pra fazer absolutamente nada eu não larguei porra caramba esse colosso é um batuteiro do caraças o 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 porra o 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